Olá, está no ar, mas eu pensando bem o nosso bate-papo de hoje é sobre o analfabetismo. No Brasil, hoje, uma população de mais de 208 milhões de pessoas, aproximadamente um pouco mais de 5 milhões, não sabem ler e nem escrever. E alguns que sabem escrever não conseguem entender o que estão lendo. Essa categoria é chamada analfabetos funcionais. Bem, mas nós não vamos falar sobre isso porque tem duas especialistas que vão aprofundar o tema conosco. Vamos falar sobre o analfabetismo, um problema que ainda finge a sociedade brasileira. Nós temos a professora Elisabeth Orofim, da UFPA. Professora Elisabeth, muito bem-vinda ao programa Pensando Bem. E Vanice Silva, que é coordenadora do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização da Secretaria de Educação. Professora Vanice, muito bem-vinda ao Pensando Bem. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp, mandando perguntas para o nosso programa. para o 88023444, repedindo, 88023444. Você pode mandar uma perguntinha ou pode mandar uma contribuição ou também sugestão de tema do Pensando Bem. Para iniciar esse nosso debate, o coordenador da Comissão de Justiça e Paz, o padre Bruno, vai fazer logo a primeira pergunta. Padre Bruno. Bom, professoras, a minha pergunta é ampla, mas principalmente o seguinte, a educação formal. Qual a importância da educação formal para o desenvolvimento social de um país, de uma sociedade? Elisabeth, pode começar. É um prazer muito grande, na semana que antecede o Dia Mundial da Alfabetização, que é o dia 8 de setembro, está aqui no programa Pensando Bem, para que possamos dialogar sobre esse tema tão importante para o desenvolvimento do país, mas principalmente para o desenvolvimento do ser humano. Então, nós precisamos começar a pensar que a questão da alfabetização, ela tem uma dimensão política e tem uma dimensão humana. Para o desenvolvimento do país, nós precisamos pensar que o conceito de analfabetismo, ele é situacional e ele é, ao mesmo tempo, mutante. Então, ele é seletivo quando nós podemos pensar que a geografia da pobreza está muito ligada à geografia do analfabetismo. Então, em regiões como a nossa, a região norte, de grande desigualdade social, a geografia da pobreza está relacionada à geografia do analfabetismo. Ao mesmo tempo, no contexto do século XXI, precisamos pensar que ele é mutante e situado também ao contexto histórico-cultural, porque o que é ser hoje analfabeto? Não é apenas não dominar a língua escrita ou dominá-la de forma rudimental, que vai originar o conceito de analfabetismo funcional. Aqueles sujeitos que aprenderam a ler e escrever, mas não fazem uso da leitura e da escrita, e que vai nos levar também, dentro da esfera da alfabetização, a pensar o conceito de letramento. Mas pensarmos também que como o desenvolvimento humano, ler e escrever, não abarca só uma formação para o mundo do trabalho, mas nos constitui como ser humano, nos constitui enquanto seres humanos, subjetivos, que temos necessidade de nos expressar. Para o exercício da cidadania. Exatamente, para o exercício de uma vida plena. Professora Valencia. Em nome da professora secretária de educação, professora Ana Cláudia Ásia, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, como bem a professora falou, na semana que antecede a alfabetização. Falar de educação na alfabetização, a gente traz também as questões sociais que são bem importantes. O estado do Pará, são os maiores índices de analfabetismo do país. O MOVA, o Movimento de Educação de Adultos, ele traz consigo questões sociais muito pertinentes, trabalhando com seres humanos bem específicos, adultos, idosos, analfabetos, funcionais ou não, mulheres, pescadores, indígenas, quilombolas. E essa educação formal, essas pessoas não tiveram acesso a essa educação formal. E que hoje a gente traz, através da Secretaria de Educação, dá oportunidade para que essas pessoas tenham acesso a essa educação formal. Você falou a respeito da gravidade da situação aqui no norte, particularmente no estado do Pará, que parece que 9% dos paraíseos em 15 anos ou mais hoje são analfabetos, o que representa praticamente 600 mil analfabetos, 60 mil pessoas. Nós ainda temos cerca de mais de 600 mil analfabetos no estado do Pará, de acordo com o último censo. E aí não se fala de analfabetos funcionais. Não, a gente fala de analfabetos mesmo, aqueles analfabetos que nunca frequentaram a escola, que não tiveram acesso, que foram excluídos em algum momento de sua vida do direito à educação. Isto é, não tiveram acesso a esse direito, que é um direito básico para dirigir todo um processo de exercício da própria cidadania. Como a gente está falando de educação formal, não tiveram acesso à educação formal. Isso, perfeito. Se a gente falar de analfabetismo funcional, para quanto vai o número da nossa população? Tem até medo de saber. Aí eu acho que a gente pode dizer que pode até duplicar. Porque quando a gente fala em analfabetismo funcional, a gente também tem que ter a preocupação de falar também das nossas crianças que estão sendo alfabetizadas. Porque elas estão sendo alfabetizadas, mas estão crescendo, estão também entrando na faixa etária do analfabetismo funcional. Eles não estão conseguindo usar a leitura e a escrita de uma maneira socialmente aceitável. Então a gente pode dizer que isso daí a gente consegue até duplicar alguns números do analfabetismo absoluto. Hoje nós estamos dentro de um contexto que estamos discutindo a base nacional curricular comum. E hoje, por meio de uma nota, a atual gestão no Ministério da Educação e no governo brasileiro, traz a questão dos ciclos, do ciclo de alfabetização. Três anos para que uma criança seja plenamente alfabetizada, até os oito anos de idade, ou não. E aí nós precisamos pensar para que nós estamos alfabetizando e como nós estamos alfabetizando. O que nós podemos ver dentro do contexto mundial é que nós temos hoje um elo entre formações, que muitas vezes não são formações plenas desse professor enquanto intelectual crítico e profissional, para ensinar a leitura e a escrita diante das especificidades. E aí a gente pode colocar dentro da região norte. Nós temos uma tríade para trabalhar a alfabetização, que é a oralidade, leitura e escrita. Nós somos, sim, uma região que tem como alicerce a oralidade, a cultura oral. Precisamos pensar que essas formatações muitas vezes apagam a autoria docente e apagam também toda uma rica cultura dos povos originários e da nossa região, potente em sua cultura e, ao mesmo tempo, fomenta grandes indústrias de venda de material didático e de avaliações em larga escala, que acabam excluindo muitos sujeitos da escola. Material didático que vem de onde? Material didático que muitas vezes não vem originários do sul e sudeste. Não é regionalizado. Não é regionalizado e não são originários de pesquisas com os professores. Que o grande caminho é estar com os professores. São, geralmente, instituições privadas que vendem material de parte de rede de ensino. Obrigado, professora. Uma pergunta aqui do Ellerson. Muito obrigado, Ellerson, pela sua participação. Pergunta seguinte. Quem ganha com o alto índice de analfabetismo e a precarização da educação no Brasil? Grande pergunta. Pode responder, professor. A professora Valencia começa, depois da professora Elisabeth. Pode repetir a pergunta, por favor. Ele pergunta o seguinte. Quem ganha com o alto índice de analfabetismo e precarização da educação no Brasil? Alguém ganha? Na verdade, não é quem ganha, é quem perde. Mas ele está perguntando quem ganha. Eu vou inverter um pouquinho a pergunta dele e vou responder quem perde. Quem perde, na verdade, é a grande população brasileira. São as pessoas que realmente não tiveram acesso a essa educação porque ninguém ganha. Não há país, não há educação, não há população, não há sociedade que consegue ter ganho com uma população que não consegue ter direito à educação, que não consegue ter acesso à educação. Professora? Eu concordo com a minha colega. E a gente não vai perder, porque ninguém ganha, né? Nós perdemos enquanto seres humanos e enquanto país. Embora a gente possa relacionar economicamente a alfabetização e o analfabetismo com o desenvolvimento de um país, pensando na teoria do capital humano, a gente precisa pensar que a alfabetização é um direito que ainda não foi escrito dentro do direito humano, que ainda não foi escrito no contexto nacional. Poderíamos dizer que a nossa sociedade que tem uma origem, na verdade, escravocrata, escravocrata, e os escravos não podiam nem ter acesso à educação. Quem ganhava com isso eram os donos dos cidadãos. E hoje não poderíamos dizer que quem ganha com isso são aqueles que se que se locupletam da ignorância dos outros, para terem mais domínio e para poderem dominar com mais facilidade as classes subalternas. Eu queria complementar o que o Padre Bruno falava, eu acho o seguinte, nós falamos muito dessa questão da estrutura política do nosso país e daqueles que se aproveitam de uma certa desinformação do nosso povo, não é uma questão de sabedoria e de tudo, mas de informações necessárias para que ele possa ser, de fato, um cidadão participado da vida política. À medida que ele não tenha essa formação, ele facilmente será manipulado. Então, quem ganha, mesmo que maliciosamente, são essas pessoas mais intencionadas que querem se perpetuar no poder. Talvez um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente precisa pensar com certeza do elo alfabetização, formação crítica do cidadão e por isso a gente vê, num atual contexto, muitas críticas a Paulo Freire, porque Paulo Freire foi muito mais do que somente um percussor da alfabetização, mas ele traz um conceito da alfabetização crítica para a cidadania. É, construção da cidadania, através da alfabetização. Os círculos de cultura implementados por Paulo Freire foram potentemente armas, digamos assim, entre aspas, pedagógicas para a cidadania. E hoje está bem marginalizado. Exatamente, exatamente. Será que o conceito da escola sem partido tem a ver um pouco com isso? Eu acho que a gente precisa pensar com muita seriedade diante do contexto político que estamos vivendo, da escola sem partido, pensar que direitos humanos queremos para o povo brasileiro. E aí, que democracia estamos vivendo pensando que a crítica constitui sempre um direito humano? Se a escola não leva, se a escola não leva, se a educação não leva ao desenvolvimento de um senso crítico, então ela acaba sendo um instrumento a serviço daqueles que têm o poder de manipular a própria população. Com certeza. Isso é uma discussão muito grande quando a gente pensa em metodologias de alfabetização. E hoje, dentro do contexto brasileiro, a gente vê um retorno nesse quarto momento da alfabetização, é, categorizado por alguns historiadores da esfera da alfabetização no Brasil, que a gente tem duas polaridades. A gente tem uma concepção discursiva de alfabetização, com a obra da professora Ana Luísa Smolka, que faz 30 anos, esse ano, a criança na fase inicial da escrita, a alfabetização numa perspectiva discursiva, ao mesmo tempo que eu vejo as redes sendo aliciadas, digamos assim, por instituições privadas que vão trazer o debate do método fônico. E hoje, no documento da Base Nacional Curricular Comum, o que está sendo debatido? Que para as crianças da escola pública, que são as crianças da população brasileira, que embora estejamos com muitos problemas ainda e grandes desafios no país, nós caminhamos muito nos últimos anos, e os programas de alfabetização, como Proletramento, PNAIC, Trilha, todos que vão trazendo, de base a eles elementares, né, Proinfância, contribuíram sim, e muito, tem os seus limites e possibilidades, como qualquer programa, mas que realmente nós precisamos pensar que alfabetização e que concepção nós estamos pensando para as crianças das classes populares no Brasil, de forma crítica ou acrítica? Professora Bonice, um minutinho, comentar, sim, pronto. Politicamente falando, a gente, quando fala de alfabetização, a gente está alfabetizando politicamente e socialmente também. Então, a quem interessa essa alfabetização social? É isso que a professora ainda há pouco falava. A nossa preocupação e aí o programa, o movimento de alfabetização de adultos, ao qual eu coordeno, ele bebe na fonte de Paulo Freire. E Paulo Freire é o grande mentor, é o pai da alfabetização crítica. E ele vem, e ele nos traz a alfabetizar o adulto, a alfabetizar o jovem, para que esse jovem, esse adulto, não aceite mais essa sociedade tal qual como ela está. Aceitar essa sociedade, mas sim, começar a questionar. E aí, a quem vai interessar? A quem vai interessar esse cidadão questionador? E aí eu volto à pergunta do nosso amigo, que perguntou ainda há pouco, a quem é que vai ganhar? Quem é que ganha com isso? Ganha quem não quer essa sociedade questionadora? Quem não quer essa sociedade... Quer manter tudo como o tempo. Essa sociedade que vai buscar pelos seus direitos, essa sociedade que vai buscar, que sabe os seus direitos, mas que também vai buscar pelos seus deveres. Eu queria fazer uma pergunta rapidinha, antes de terminar, nós temos um minutinho. O Fábio Souza, do Bairro de São Bás, obrigado, Fábio, pela pergunta. O analfabetismo pode ocasionar o abandono escolar? E pergunta, qual medida que os profissionais da educação podem utilizar para solucionar e amenizar essa questão? Quais medidas que os profissionais da educação podem utilizar para solucionar essa educação? Acho que se refere ao abandono. Professora, um minutinho. Mas, Francisco, acho que nós já estamos terminando. Um minutinho, dá para responder? Sim, eu... Eu acho que é fundamental a questão que ele trouxe e nós temos, sim, a alfabetização, ela é fator de inclusão ou exclusão do sujeito na escola, na aprendizagem formal. E nós temos, sim, ainda no contexto brasileiro, como grande desafio a alfabetização plena. O que é a alfabetização plena? Aquele sujeito que lê e escreve com sentido. E aí, como a formação do professor alfabetizador, e eu falo aqui alfabetizador como esse professor do ensino básico, que ensina a leitura e escrita inicial, precisa ser repensada também. Nós temos que pensar condições de trabalho, o que é a escola brasileira, qual é a realidade, as condições de trabalho desse professor, que hoje é orista, e pensar a formação do professor. Perfeito. Tá, desculpa, nós vamos para um breve intervalo. Passamos para o mesmo sobre o analfabetismo com a professora Vanice Silva e a professora Elisabeth Corofino. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp, 8802-3444. Vamos para um breve apoio cultural e voltamos para o segundo bloco do Pensando Bem. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem hoje, nosso bate-papo é sobre analfabetismo, com a professora Vanice Silva, que é coordenadora do MUVA, da Secretaria de Educação, e a professora Elisabeth Corofino, da UFPA. Professora Vanice, a gente ficou com a questão do nosso telespectador, o Fábio Souza, de São Brás, sobre de que forma o analfabetismo pode ocasionar o abandono. Ele pergunta se o analfabetismo ocasiona e o papel do professor. Senhora poderia contribuir nessa questão, por favor? A questão do analfabetismo, se ele ocasiona ou não o abandono do nosso aluno na escola, ou no ambiente escolar, a gente pode dizer que ele tem duas vertentes. Ou ele vai impedir esse aluno de entrar, dependendo da faixa etária que ele já está. Se ele for um aluno adulto, ele pode se sentir intimidado de entrar já no ambiente escolar, que é o público ao qual eu trabalho. É muito complicado, às vezes é muito difícil a gente conseguir convencer esse aluno que já está há anos, há 30 anos, 20 anos fora da escola. A gente conseguir convencer ele a voltar para o ambiente escolar. Ou, e se esse aluno já estiver no ambiente escolar e estiver numa alfabetização, num ritmo de alfabetização um pouco mais desacelerado da turma, ele pode ficar, então, a gente pode dizer que ele tem duas vertentes. Tanto o analfabetismo, ele pode sim, tanto impedir o aluno de entrar no ambiente escolar, como ele pode fazer com que o aluno evada da escola, e aí a gente acaba tendo um ciclo vicioso nisso. Ocasionando nisso, e aí a gente não pode deixar de falar dessa preocupação da evasão escolar, dessa preocupação dos números do analfabetismo, é falar da formação de professor. Por quê? Esse professor que vai alfabetizar esses nossos alunos, principalmente da alfabetização, são os que precisam ter mais atenção na questão da formação. A Secretaria de Educação, através do programa, ele tem a preocupação de alfabetizar, como eu falei ainda há pouco, o programa ao qual eu coordeno, que é o MOVA, ele bebe na fonte de Paulo Freire. Então, as formações ao qual os professores participam, eles são todos embasadas na metodologia freiriana, através de temas geradores, justamente para trazer essa realidade um pouco mais próxima do nosso aluno. Trazer temas geradores, trazer palavras significativas para os nossos alunos, fazer com que essa alfabetização seja mais significativa, para que não ocasione essa evasão escolar. Uma alfabetização mais significativa faz com que o nosso aluno se enquadre, faz com que o nosso aluno se enxergue dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Eu queria entrar... a senhora queria complementar... Sim, eu queria complementar um pouco para... ao mesmo tempo que nós temos na região norte, né, um dos piores, e nesse contexto brasileiro, nós temos um curso pioneiro que pensa a formação do professor do ensino básico, que é o curso de licenciatura integrada, no instituto que eu trabalho, Instituto de Educação Matemática e Científica, que forma o professor do ensino básico, e que tem como fundamentos as quatro alfabetizações. Alfabetização em língua materna, matemática, científica e digital. Então, a gente não pode pensar apenas a formação do professor, claro, desassociada das condições de trabalho. Mas, como a professora Vanice trouxe, é muito importante que a gente pense essa concepção de alfabetização, alfabetização crítica freiriana, que vai desenvolver não só uma alfabetização elementar de codificação e decodificação, mas que conduz a cidadania... Antes da minha próxima pergunta, que vou entrar num outro aspecto, assim, uma provocação, por assim dizer, parece que tem mais alguém que está... Tem, mas duas perguntas a fazer... Nossa tela espectadora, que é a Socorro Cordeiro do Bingo, muito obrigado, Socorro, pela sua pergunta. Ela pergunta o seguinte, o MOVA adota o projeto Mundiá, eu acho que é Mundiá. Certo. Gostaria de entender como funciona. Muito obrigado, mais uma vez, Socorro Cordeiro, pela sua pergunta. O projeto Mundiá e o programa MOVA, eles são projetos independentes. O projeto Mundiá, ele é voltado para alunos da Secretaria de Estado de Educação. O programa MOVA, ele é atrelado ao programa Brasil Alfabetizado do governo do Estado... Perdão, do governo federal. Então, as secretarias, a secretaria adere ao programa do governo federal e desenvolve esse programa de alfabetização com jovens a partir de 15 anos. Já o Mundiá desenvolve o ensino fundamental e o ensino médio com alunos a partir de 15 anos, mas com alunos da rede estadual. Esses alunos do Mundiá já seriam alunos alfabetizados? Já são alfabetizados. Muito bem, agora a minha pergunta vai... Sua provocação, na verdade. Uma provocação. A defasagem no aprendizado. Dados recentes, em 2015, apontam que no terceiro ano do ensino fundamental, onde todo mundo deveria estar definitivamente apodetizado, havendo ler, interpretar e escrever, e entender matemática básica, para a escrita e a leitura, mais de 60% estão defasados. E, em matemática, então, mais de 80%. Apenas dos 18% estão no aprendizado equilibrado com a série, com a terceira série. Podemos conversar isso extremamente grave. Isto é, terceira série, praticamente, analfabetos funcionais. Sra. Alucina? Sim, acho que é fundante a sua provocação, né? E a gente precisa compreendê-la, eu acho que no nível macro e no nível micro. Eu acho que no nível macro a gente tem que pensar que ainda temos uma parte das crianças e jovens que chegam muito tarde à escola brasileira e aí já chegam com uma defasagem idade séria. É, esse é um outro aspecto da defasagem idade séria. Exato, idade séria é uma questão, mas é uma questão séria ainda, dentro do nosso contexto brasileiro e da região Norte também. E outra questão é pensar que o nosso modelo ainda de escola é uma escola que vai homogenizar e apagar as individualidades. Então, a gente precisa cada vez mais potencializar o trabalho diversificado que respeite o ritmo e a aprendizagem de cada aluno, potencializando esse professor para que ele possa trabalhar com o quê? Com o desenvolvimento de cada ser humano, de cada sujeito que está em sala de aula. Bom, a senhora está apontando muito a figura do professor. Sim, mas é fundante. Não sei até que ponto o professor seja o responsável. Sim, o professor também é responsável. Por isso, o tempo todo na minha fala eu tenho colocado que a gente não pode esquecer as condições de trabalho do professor, quem é o professor no contexto brasileiro, o salário que ele recebe hoje no contexto amazônico. Amazônico, exatamente. O professor que hoje é um professor orista e tem de dois turnos a três turnos de trabalho. É bom destacar todos esses elementos. Isso, precisamos destacar, mas é fundante a gente pensar que todo ser humano é capaz de aprender. E aí, a grande questão é o que ele já aprendeu e o que ele ainda precisa aprender para que a gente possa realmente garantir uma aprendizagem efetiva e não tenhamos essa distorção e idade séria. Ok, nós temos aqui uma participação de ouvinte, a Lourdes e o Pedro Viena do Benguin. Muito obrigado, Lourdes e o Pedro Viena do Benguin pela pergunta. O que os especialistas pensam sobre a questão que vai além da alfabetização, a necessidade de educar para ler, ler a importância da diversidade religiosa, racial, sexual, seja ler a realidade? A senhora podia começar, professora Vanista? Essa é a alfabetização plena que a gente almeja chegar. É bom ler a sociedade. Ler a sociedade, ler o mundo. Essa é a alfabetização que a gente almeja chegar. Não ler, ler palavras simplesmente, mas ler o mundo de uma maneira crítica e social. Professora? E aí a gente precisa o tempo todo pensar que alfabetizar plenamente é alfabetizar para a cidadania. E aí nós vemos que aí o nosso desafio, não é, Vanista, é ainda muito maior. E eu acho que o atual contexto histórico brasileiro nos diz o tempo todo no nosso cotidiano que nós precisamos cada vez mais garantir essa alfabetização plena. Mais provocações, por exemplo. Segundo a Unesco, o Brasil é o oitavo país com mais analfabetos no mundo. como o mundo vê o Brasil, como o Brasil se coloca nesse contexto e que compromissos o Brasil assume, inclusive diante do cenário mundial, para reverter essa situação. Nós estamos falando de um país que recentemente sediou uma Copa, Olimpíadas. Estamos falando das maiores potências econômicas mundiais. Mas nós temos essa chaga aí, professores. Sim, então eu acho que a gente precisa pensar que embora estejamos no caminho, caminhando, como diz o poeta, né? O caminho se faz caminhando. Nós ainda não tivemos uma mudança de peso na educação no Brasil. Uma mudança principalmente na educação básica, que é o alicerce de toda a educação no país. E essa mudança de peso não se constrói com a solidão. Ela se constrói no coletivo com os vários atores sociais. Então, a classe política, a universidade, as secretarias, os professores, a educação e a alfabetização. A comunidade escolar, a comunidade escolar é um caminho árduo, é uma construção coletiva. Quando se faz a mudança? A mudança se faz a partir de cada um de nós. A professora Patrícia quer comentar? É um caminho árduo. A sensação que nós temos é que é uma guerra que a gente trava todos os dias. E que a gente tem a sensação de estar perdendo? A sensação que a gente tem é que cada passo que a gente dá é uma vitória. Mas que atrás vem um leão e tenta nos pegar. Mas a cada passo que a gente dá é uma vitória, é uma conquista. E a gente vai conquistando cada passo. Como a professora ainda há pouco falou e eu concordo plenamente. A gente está caminhando a passos. A passos curtos. Pequenos passos. Cada pequeno. Só que parece que o que vai acontecendo por trás é muito maior do que os pequenos passos que a gente consegue caminhar. Mas a gente está caminhando. Só que a gente precisa de mais. A gente precisa de mais investimento, mais política pública. Essa é a minha pergunta. Será que os investimentos e as políticas públicas hoje apontam para um interesse, para uma prioridade efetiva que deve ser dada para a educação a partir justamente da educação básica? O atual contexto que a gente está vivendo e a gente pode falar que é muito delicado e a gente tem uma questão séria para garantir a sua alfabetização plena, que é a formação do leitor. Para que eu forme um leitor e não tenha analfabetos funcionais, eu preciso de uma política de livro e de leitura muito forte. E nesse contexto que nós estamos vivendo no país, nós estamos vivendo um momento de paralisação dessas políticas da leitura com os programas... São cortes brutais, né? São cortes violentos. Cortes violentos. Então, eu tenho uma tríade para formar o leitor, que é acesso ao livro, que é um objeto cultural muito caro dentro do contexto brasileiro. Eu preciso ter um mediador de leitura, que é um professor que vai fazer a mediação dessa leitura e eu preciso ter uma comunidade de leitores. Então, a gente não constituiu ainda no Brasil uma comunidade de leitores e nós temos um problema seríssimo do objeto cultural livro de acesso. Embora nos últimos anos o Plano Nacional dos Livros na Biblioteca, o PNBE, foram, assim, muito potentes. Eu falo que há 15 dias atrás eu estive no Marajó, em Ponta de Pedras, e os livros de literatura de muita qualidade estavam lá no Marajó os professores lendo literatura para as crianças, né? Por meio das ações, das políticas governamentais que vivemos nos últimos anos. Mas, nesse momento, é um momento muito delicado que vai ser fundante para a gente caminhar ou dar um passinho de caranguejo, né? É, o país vive um momento muito complicado. Parece que, em vez de avançar, parece que estamos um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Um passo para trás, professora. O país vive um momento muito complicado politicamente e socialmente, mas a gente fica muito feliz quando a gente anda pelo estado do Pará e a gente, como professora, costuma viajar muito pelo estado, naquelas comunidades mais longínquas, e consegue ver que algumas políticas sociais, algumas políticas do governo conseguem chegar. A gente consegue ver bibliotecas móveis, a gente consegue ver algumas ações sociais que estão lá, que os alunos conseguem ler, mesmo nos lugares mais longínquos, nas situações mais precárias, mas os alunos estão lá. Tentando se fazer leitor. Tem tempo de eu fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer um destaque nessas nossas andanças e itineranças que nos constituem, enquanto professores da cidadania, que lutamos por essa alfabetização plena. Voltando à questão da formação do professor, que também, dentro do contexto da região norte, o Plano Nacional de Formação de Professores, que é um plano emergencial do governo federal, e que, nesse momento, a UFPA também faz parte. O IENSE, o Instituto que eu estou lotada, faz a formação dos professores do ensino básico, elevando a escolaridade desses professores para o nível universitário. Tem se mostrado também uma potência. Então, nós precisamos de políticas públicas que fortaleçam a formação docente, o salário do professor do ensino básico, que é o principal profissional dentro dessa cadeia educacional. E talvez seja o menos valorizado. E que, infelizmente, talvez não, infelizmente ele é o menos valorizado, não é? E precisamos pensar que escola é essa. Porque as nossas escolas, nós temos escolas que têm uma boa infraestrutura, mas nós temos escolas que ainda é uma casa, um cômodo, um barraco. Então, que escola é essa que estão sendo oferecidas as nossas crianças? Nesse caso, os professores são verdadeiros heróis. A gente vai voltar no terceiro voto. Então, vou deixar a minha pergunta para o terceiro voto. Eu pensei que você ia fazer agora a pergunta. A minha pergunta é sobre as características específicas da alfabetização, que estamos tratando desse assunto, junto às populações indígenas e a relação que se dá entre a alfabetização, a cultura, a língua materna e paterna, enfim. Você já sabe que vocês têm um desafio muito grande no terceiro voto. Nós vamos para um leve apoio cultural e voltamos para o terceiro e último voto. E também falando sobre o analfabetismo. Lembrando que você pode participar fazendo perguntas através do WhatsApp, 8802-3444. Não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, infelizmente. O último bloco sobre o analfabetismo aqui com a professora Vanessa Silva, coordenadora do Mova, e a professora Elisabeth Orofino, da UFPA. E o padre Bruno já tinha feito a pergunta no bloco anterior. Agora ele vai refazer de novo para a gente acompanhar. E lembrando que você pode participar através do WhatsApp, 8802-3444. Mãe, sua pergunta aqui, esse é o último bloco. Então, como trabalhar o processo da alfabetização com os povos tradicionais, respeitando suas particularidades, como os povos indígenas, quilombolas, enfim. Como trabalhar a alfabetização nesses contextos? Eu queria complementar, desculpa, a pergunta do padre Bruno é o seguinte. A professora aqui, inclusive, é de outro estado e está morando na Amazônia. E nós temos a Amazônia, é o mundo, né? Nós temos comunidades iberinhas, quilombolas, indígenas, mas também tem uma Amazônia urbana. E eu só reforço, como é que desafio a gente tem por aí? E eu pergunto, será que a alocação de recursos é suficiente para suprir essas particularidades e as distâncias? Eu já adiantei, né? Então, vamos lá. Mantenhamos, então, nos povos tradicionais. Perfeito. Perfeito. Então, vamos focar nos povos tradicionais. Obrigado. Então, é fundamental que a gente pense tanto o processo de alfabetização como o currículo, ele precisa ter um norte político-pedagógico para o ensino, sem descaracterizar e obscurecer todas as questões da pluralidade cultural e social. E aí, nós temos aqui uma pluralidade muito grande na região norte, né? Então, a gente precisa fazer com que as características culturais dos povos sejam valorizadas. Então, precisamos pensar que a língua portuguesa não será, para alguns povos, a língua materna, para o aprendizado da leitura e da escrita. E precisamos pensar, então, na alfabetização, nas línguas indígenas também. Outra questão que é importante a gente pensar que a potência para a gente trabalhar essa valorização linguística, cultural, social é pensar que nós não temos um único método. Nós temos metodologias, ou seja, um amálgama de conhecimentos culturais da linguística, do ensino de língua materna, que esse professor precisa ter para poder ensinar a ler e escrever sem apagar a cultura de todos os povos. Muito bem. Como é que isso, efetivamente, está acontecendo? Lá na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação, ele vem acontecendo concretamente através do programa MOVA. A MOVA, para alfabetizado, ele traz, como eu ainda há pouco falei, ele traz consigo uma metodologia freiriana. Então, a grande preocupação dele é trabalhar o vocabulário regionalizado, é trabalhar com essas palavras regionalizadas e significativas dos nossos alunos, dos nossos alfabetizandos. Então, dentro do Estado do Pará, onde a gente tem vários povos, várias línguas, onde uma palavra se tem vários significados, e essa palavra a gente consegue trabalhar os vários significados dentro de uma metodologia freiriana. nessa metodologia, a gente vai trabalhando e ressignificando essa palavra por letra, por sílaba, por frase, até onde a gente consegue se alfabetizar e se adulto. Porque a grande preocupação, e a gente vem conversando com isso desde o início do programa, a preocupação em se alfabetizar um adulto é fazer com que ele se alfabetize e continue o processo de alfabetização ao longo da vida. A gente encara a alfabetização desse nosso, da criança, do jovem, do adulto, a alfabetização ao longo da vida, onde ele não vai parar de estudar. Então, o nosso entendimento, através da Secretaria de Educação, o entendimento é que se ele conseguir se enxergar nesse processo de uma maneira concreta, ele vai se integrar e vai acompanhar, vai conseguir estudar de uma maneira mais efetiva. Então, ele se integrando, ele se acompanhando, ele se enxergando, ele se utilizando, como é que eu posso falar? Ele se participando das aulas, participando de uma maneira efetiva do processo de ensino-aprendizagem, a gente acredita que ele possa dar continuidade nesse processo de ensino-aprendizagem. Vocês estão percebendo que, nesse contingente de pessoas que ainda não tiveram acesso à alfabetização, existe um desejo de aprender, o desejo de se conhecer, o desejo de se alfabetizar, enfim, ou não há? Como é que vocês percebem? Há, há o desejo de se conhecer. E aí entra um pouco a diferença, né, entre a alfabetização com criança e a alfabetização com adultos. A metodologia é diferente. Eu acho fundante a gente pensar que estamos inseridas numa cultura oral, mas que todo ser humano é capaz de produzir textos. Então, a unidade para eu trabalhar a alfabetização da criança ou do adulto por meio da tria de oralidade, a leitura e escrita se dá a partir da produção de texto. E todo adulto alfabetizado ou não, ele produz um texto oral e uma criança também. E aí, esse professor, ele é o escriba. E quando nós produzimos os nossos textos orais, nós produzimos aquilo que nos toca, aquilo que é vivido. Nós vamos refletir sobre aquilo que é o que é a nossa experiência. e entra a nossa cultura e as singularidades. Esse é o caminho. E quando a gente tem esse caminho efetivado ou na escola diurna com as crianças ou na escola noturna com os adultos, nós temos realmente, além do desejo, a motivação para esse aprendizado da leitura e da escrita. Muito bem. Agora eu vou fazer uma provocação, outra provocação. Muito bem. vocês falam um pouco refletindo aquilo que é o anseio, o caminho e tudo em que muitos professores, os educadores, na verdade, acreditam. mas, para isso, além dessa doação, dessa dedicação dos educadores, dos professores, dos mestres, precisa que nós tenhamos também estruturas capazes de dar firmeza e possibilitar que isso aconteça. Porque, muitas vezes, não basta o educador apenas se não tem uma escola com estrutura suficiente, com material suficiente, com investimentos que sejam, que possibilitem isso tudo. Não há uma certa defasagem nessa história toda? Será que as políticas públicas cuja prioridade nós encontramos nos orçamentos públicos? Não podemos dizer que a educação está uma prioridade nas nossas políticas públicas? Na atual contexto. Não podem falar, ninguém vai preso. No atual contexto, eu acho que não. E é uma questão muito séria da gente pensar as escolas rurais do campo e as escolas de educação de jovens e adultos que não só na região norte, mas no contexto nacional, estão sendo fechadas. Então, hoje, por exemplo, na região da Grande Belém, nós temos grandes dificuldades, inclusive, de que nossos alunos façam um estágio na educação de jovens e adultos, porque as turmas estão sendo fechadas. E aí, a gente precisa pensar que para esse adulto e para esse professor que muitas vezes pega o terceiro turno de trabalho, essa escola noturna tinha que ser a melhor escola, com a melhor condição de trabalho para que ele pudesse, depois de um longo dia de trabalho, tanto o professor como o aluno, ter pelo menos um ambiente propício para poder estudar. Infelizmente, isso não acontece. São várias questões que a gente pode salientar nesse contexto, mas economicamente falando, como a gente falou ainda há pouco, o país não passa por uma situação muito confortável. E quando há cortes, há cortes no que a gente consegue dizer nas coisas não supérfluas. Na educação, não há nada supérfluo, mas nas coisas um pouco menos prioritárias. Então, a gente está mantendo o básico. O básico para se caminhar de uma maneira um pouquinho confortável. O que a gente não consegue, o que não está conseguindo se manter, a gente está vendo cortes e cortes significativos. E esses cortes significativos, a gente vai ter as consequências um pouquinho mais compromete o trabalho. Vai comprometer o trabalho e as consequências vão vir um pouco mais lá na frente. E tudo indica que as perspectivas não são nada favoráveis. As universidades estão tendo seus orçamentos brutalmente cortados. E na região norte, nós estamos num ranking que não gostaríamos de estar, mas na lista dos cortes para o investimento nas universidades, a UFPA está em primeiro lugar. Então, dentro do contexto brasileiro, a universidade está em primeiro lugar para sofrer, infelizmente, um retrocesso muito grande e diante de grandes desafios que nós temos na região norte. Eu queria fazer uma pequena reflexão já no final. A gente fala muito do ideal, essa perspectiva de uma educação regionalizada, mas eu acho que o mercado não está muito interessado nisso, não. O mercado veio ao norte, primeiro. Quando eu falo mercado, mercado da educação, talvez o olhar nessa educação bancária é que interessa, mas a educação mais regionalizada, mais humanizada. Eu acho que o mercado não interessa criar cidadãos, ele quer criar pessoas para consumir. Não sei se é mais ou menos foi. E aí a gente vai ver esse consumo quando a gente tem hoje num contexto que a gente está partindo de dois eixos. A educação é um bem, mas ela tem sido pensada como um serviço. E quando a gente pensa no contexto brasileiro de uma base nacional curricular comum que está, sim, apagando toda uma pluralidade cultural e social e nós da região norte, claro, sofremos muito com isso. E uma avaliação em larga escala, né, que não pensa esse ser humano, que todo ser humano é capaz de aprender, mas pensar a avaliação como o que eu já aprendi e o que eu ainda preciso aprender, nós estamos favorecendo o mercado de produção de materiais didáticos que geralmente não vem da região norte, as grandes empresas, né, que nós chamamos de materiais, né, instrucionais que vem desde apostilas, avaliações e hoje pelas novas tecnologias também com portais educacionais vão o tempo todo ser um grande de mercado. Sim, professora. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa ou eu posso fazer uma outra pergunta? Nós estamos quase que chegando no fim do nosso programa, por sinal, foi extremamente interessante. Está sendo ainda. Está sendo interessante, mas acho que nós poderíamos fazer algumas reflexões um pouco em termos de perspectivas. Que perspectivas? nós estamos vislumbrando e que experiências nós percebemos que são experiências significativas para que não nos deixemos vencer pela derrota aqui no nosso estado, aqui na nossa região. Eu acho que não só no nosso estado, mas no contexto de América Latina também. Sim, na América Latina. e pensar que ser professor, ser educador é sim militar pela esperança cotidianamente. Então, acho que nós temos uma questão fundamental para pensar que nós caminhamos muito nos últimos anos com as políticas de formação de professores, mas que nós precisamos caminhar um pouco mais e aproveito para fazer um convite. Nós temos uma experiência na América Latina de uma rede de formação docente em que a valorização são dos verdadeiros atores da educação, que são os professores que fazem educação cotidianamente, apesar de, de tudo que nós debatemos, né? E precisamos cada vez mais trazer o quê? Os docentes para esse protagonismo, né? Que fazem educação e coletivamente possamos nos unir para que possamos realmente ter esperança e esperançar, como dizia Paulo Freire todos os dias. Parece, inclusive, que a senhora quer fazer um convite depois, né? Sim, eu gosto. Mas, peraí, primeiro, quero ver... Sra. Vanessa, vocês do Mova, como é que vocês estão investindo e formando os monitores, os professores? Já estamos considerando que já estamos nos momentos finais do programa, a senhora pode já... Nós que fazemos a educação, temos a mania de teimar, né? Teimar em fazer em acontecer. E nós do Mova estamos querendo, fazendo e acontecendo. dos 600 mil analfabetos que nós temos no Estado do Pará, no último censo de 2010, nos últimos anos a Secretaria de Educação através do Mova alfabetizou 200 mil. Então, a gente pode dizer que a gente, no último censo, a gente já tem 400 mil pessoas que a gente ainda precisa alfabetizar. Então, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, estamos arregaçando as mangas. Estamos a pleno vapor, Secretaria de Educação, está a pleno vapor, formando, cadastrando, formando, fazendo formação inicial, fazendo buscativa, não medindo esforços para chegar. 70% do público que procura o Mova estão nas zonas rurais dos municípios. 70% do público que é atendido pelo Mova estão nas comunidades mais longínquas do nosso Estado, do Pará. Então, é isso que a gente quer, chegar realmente onde a educação formal ainda não chegou. É chegar onde a escola ainda não conseguiu chegar. É ofertar educação para essa população que quer e precisa, merece e é constitucionalmente garantido ofertar educação para elas. esse é um grande desafio que a gente chegue ao Sertão das Águas também, nas comunidades e que possamos juntos, coletivamente, estar construindo essa esperança para mudar a realidade do Estado e por isso a gente tem duas ações primordiais dentro do nosso Instituto. A gente está fundando o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita a partir de fevereiro de 2018 e sábado vamos estar discutindo alfabetização na região norte no primeiro encontro da alfabetização da UFPA no Iense e todos estão convidados. Tem um poema aí? Ah, eu gostaria de terminar com um fragmento de um poema de Tiago de Melo chamado Os Fonemas de Alegria para que possamos juntos caminhar e esperançar. Chegar ao ler e escrever unindo pedaços de palavras unindo argila e orvalho tristeza e pão cambão e beija-flor e assim unindo a própria vida descobrindo num clarão que o mundo é seu também e que seu trabalho não é a pena paga por ser homem mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Que possamos juntos fazer esse mundo melhor e alfabetizado. Muito obrigada. Muito bacana. então com isso nós estamos terminando mais um programa desenvolvendo um assunto e um tema da maior importância. Nós queremos criar cidadãos. Nós também devemos lutar pela cidadania e necessariamente obrigatoriamente a construção da cidadania passa pela educação. Pela educação da qual nós somos todos de uma certa maneira responsáveis. os professores os mestres e o poder público. Nós devemos sonhar por uma verdadeira revolução da educação. Só assim teremos um povo capaz de ser realmente o agente de sua própria história. Nós queremos agradecer mais uma vez a professora Vanícia e a professora Elizabeth muito obrigado pela participação Pensando Bem lembrando o nosso encontro toda quarta-feira 20 horas ao vivo aqui na TV Nazaré Canal 30 reprisando sábado às 14 horas. Muito obrigado e até o próximo Pensando Bem.